Boa tarde, muito prazer, eu sou o professor Rafael Moreira, sou professor de Geografia e Atualidades e aqui ao meu lado está o meu parceiro, o professor... Oi! Alô! Ligue aí, bebê! Isso! Ligou! Pronto! Pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é André Rosa, eu estou aqui com o extremo prazer nesse convite estar trabalhando aqui com vocês, principalmente com esse meu amigo e ex-professor, que é isso, diga o contrário, foi o contrário, né? Você foi meu professor. Mas é um prazer. Pessoal, hoje nós vamos ter esse momento muito importante, vamos ter uma temática incrível para abordar com vocês, um assunto que está em alta pela questão do cinema, pela questão das polarizações do país e eu quero que vocês estejam aqui conosco com bastante atenção, compartilha essa nossa aula, compartilha a Academia Enem para mais amigos virem para cá nessa reta final. Pessoal, nós estamos numa reta final, só estão faltando uns dois meses e quem está aqui, que está na luta, está realmente se preparando mais ainda. Então, eu peço a vocês para compartilhar com os amigos e acompanhar a aula da gente e eu vou lhe dizer um negócio. E ele sabe que é verdade, esse Rafael Moreira é maravilhoso. Eu assisto as aulas dele, eu assisto todas as aulas, cara. E eu também assisto assim. É, é, muito bom, muito bom. Vai, cuida. Você começa aí, vai lá. Eu tenho uma primeira questão, não é isso? Primeira questão? É. Vou ler daqui, vou ler daqui. Dá uma microfonia danada aqui, né? Então, vem mais para cá, Moreira. Pronto. Eu fico do seu ladinho. Vai, cuida. Para inibir os rivais e prevenir ataques no intervalo do enfrentamentos, isto é, enquanto a correlação de forças não permite aventuras bélicas, o melhor é fazer e ampliar o arsenal bélico e ostentá-lo, orgulhosa e despudoradamente. Exibir a própria força é o melhor meio de evitar seu uso, como a guerra fria e a corrida armamentista nos ensinaram. Pessoal, a nossa temática em todas as nossas dez questões, vão ser cinco mias e cinco do Moreira, vão ser exatamente esse tema. Guerra fria. Que algumas pessoas, inclusive, chegam a dizer que não acabou. Oficialmente, vamos lá, a gente tem que lidar com a prova. A gente não está conversando com relação a uma prova, a gente não está pensando em uma questão. Então, falando de prova, a gente tem que dizer começo, meio e fim. Então, começo, meio e fim da guerra fria existe. O começo, para muitos autores, é o pós-segunda guerra, praticamente imediatamente ao processo, alguns autores colocam a ideia de 45, alguns autores colocam a ideia de 47. A ideia do 47 é a história da doutrina Truman, que já já a gente vai até comentar. E vai até o fim da União Soviética, hoje Rússia, que a União Soviética acabou em 1991. Alguns falam, eu ouvi dizer, meu professor diz que o fim da Guerra Fria é 1989, é porque o referencial dele é o fim do Muro de Berlim. O Muro de Berlim foi derrubado em 9 de novembro de 1989, a derrubada dele, a derrubada do Muro da Vergonha, a derrubada da divisão das Alemanhas, e com isso, quem sabe dizer, da bipolarização. Então a ideia para alguns autores é exatamente essa, 89, mas na verdade, quando acaba a Guerra Fria? Quando a União Soviética acaba? Ou quando um dos lados deveria se acabar? Então é em 91. Então essa Guerra Fria, essa expressão, essa ideia de Guerra Fria que é colocada, é exatamente uma luta ideológica. Os países ficaram tão fortes, tão poderosos, tão bem armados, que eles começaram a se colocar um contra o outro, juntando forças. Eles notaram que eles estavam tão bem armados, que eles não poderiam lutar diretamente um contra o outro. Por quê? Porque senão eles iam destruir a terra. Era tanta arma, ainda são tantas armas, que se por acaso eles tiverem um choque direto, ou então o que é que eles vão fazer? Eles vão destruir o mundo. Então o que é que eles resolvem fazer? Canalhamente. O nome disso é canalhice. Uma condição ordinária, uma política internacional ordinária. Eles criam blocos aliados para adotar esse pessoal para brigar entre eles. Por exemplo, eles ficam fazendo as suas disputas ideológicas e colocam um país para brigar com outro. Eles colocam, por exemplo, os israelenses para brigar com os palestinos. Eles colocam, por exemplo, uma linha de serviço ou de sistema capitalista para lutar contra os comunistas. Nós aqui tivemos uma relação bem estreita com os Estados Unidos. Quando em 1945 acabou a Era Vargas, começará o governo de Eurico Gaspar Dutra, que era marechal do exército e era aliado dos Estados Unidos. Pessoal, em 1946, a gente tinha quebrado as relações com a União Soviética, o balé-bolchói. O balé-bolchói. Você conhece o balé-bolchói? Conheço. Teve vontade de entrar? Sim, várias vezes. O balé-bolchói é a maior representatividade artística do balé do mundo. Por ser soviético, por ser vermelho, não podia ter essa influência no Brasil. Então, isto é a Guerra Fria. É uma corrida armamentista, um conflito onde as armas eram realmente poderosas, porque a arma intimida. A arma mostra... Obrigado. A arma mostra uma condição de poder muito estrondosa. Ela intimida. Então, com a arma, eles ficam mais poderosos. E, é claro, com a condição principalmente ligada à ideologia, eles ficam se confrontando. E aqui ele faz, é claro, uma comparação desse processo. Moreno, tu pode botar o outro slide? Olha só, aqui, portanto, será... Oi, oi. Aqui, portanto, será... Quero só... Está tudo ok em relação ao áudio? Está tudo ok, pessoal? Está. Ótimo, ótimo. É só para fazer esse teste para deixar... É só para o nosso retorno que estava ligado. Nosso retorno. Ah, está certo. Entendi, entendi. Então, vamos aqui dar uma olhada nestas... Eu gosto sempre de fazer assim. Até mesmo combinei com o Rafael esse detalhe. Eu pego a questão, faço a leitura, apresento uma rápida abordagem teórica e depois resolvo dando só o gabarito. Caso exista alguma dúvida em outra opção, a gente, quem sabe, aqui do ladinho, a gente conversa melhor só para a gente ter o tempo para todo mundo fazer todas as questões, está certo? Então, vamos ler agora o enunciado e vamos ler, é claro, também a opção correta. No livro Cabeça de Porco, os autores analisam a estrutura de poder de algumas periferias brasileiras. E no trecho citado, comparam as estratégias de controle territorial com as utilizadas pelas potências mundiais durante a Guerra Fria. Durante este conflito, essas estratégias promoveram o ou promoveram a... A ideia que é colocada aqui, é exatamente para você definir esse processo. Examinando, examinando aqui, aqui nós teremos exatamente, restrições das rivalidades aos aspectos econômicos. Isso aqui é o que vai colocar como sendo a opção verdadeira. Você pode colocar, analisando aqui a nossa questão, não. Equilíbrio, restrição não, né? Restrição às rivalidades aos aspectos econômicos, não. É a questão exatamente bélica. Já a B, equilíbrio baseado no poder de destruição mútua. Eles não vão, obviamente, apresentar armas para mostrar que um tem mais poder do que o outro. Então, eles estão tentando equilibrar-se com as armas para mostrar mais poder. Então, a falha da A é a econômica. Poderia ser a alma verdadeira se existisse a questão bélica. Mas onde está a questão bélica? A questão, portanto, ligada à destruição, que fica melhor em relação a B. Aproveitando que eu já li a A e a B, vamos ler a C e a D e a E. Cooperação de desenvolvimento de tecnologia. Eles não cooperam, eles disputam. Eles não cooperam, eles disputam. Opção D, dissolução de alianças militares e exército. Eu disse, nesse instante, que eles vão formar blocos. A formação do bloco cria, inclusive, a ideia da bipolarização. Então, neste caso, ele não vai dissolver, ele não vai acabar com os blocos. Ele vai construir, criar esses blocos. E a opção E, estimular o diálogo entre os blocos rivais. Sem diálogo, o negócio é só porrada, o negócio é só mostrar que um tem mais força do que o outro. E, portanto, quanto mais armas, melhor nesse negócio. Então, aqui, na primeira questão, inclusive no segmento do seu material, é a opção B de bola. Muito bem, muito bem, Andrazinho. Show de bola. Galera, eu vou aqui resolver, um pouquinho fora da ordem, a questão 10. Que é exatamente, já pegando o que o nosso amigo André trouxe. Um tema importante, Guerra Fria. O André, trazendo aí a visão do historiador, ele fez a linha do raciocínio, Segunda Guerra Mundial, Pós-Guerra, até o início dos anos 90. Na visão da geografia, que o geógrafo vai ter um olhar especial para o que vem acontecendo na atual conjuntura. E contextualizando, que é exatamente o que o Enem traz. Vocês sabem que as provas do Enem, elas saem do tradicional e traz algo inesperado. Uma análise de um texto, de um filme, ou algo, do que está acontecendo na atual conjuntura. Então, historicamente, Guerra Fria, 1945, Pós-Segunda Guerra, 1991, final da União Soviética. Mas, além dessa análise, que é abordada, sim, nas nossas provas do Enem, há uma outra perspectiva. E a outra perspectiva, é que alguns autores chamam o atual momento de Guerra Fria 2.0. Olha aí, que inclusive, alguns disseram, olha, a Guerra Fria não acabou. Ela foi reestruturada. Olha como várias visões de um mesmo assunto a gente tem. Aí você fala assim, professor, e o que é que o senhor pode trazer para mim? Hoje, para demonstrar essa reestruturação da Guerra Fria 1.0. A Guerra Fria 2.0, a gente pode colocar, de um lado, os Estados Unidos, que venceram essa batalha contra os soviéticos, se fortaleceram diante da geopolítica internacional. Porém, hoje, há uma outra força econômica, geopolítica, e que essa força, de fato, ameaça a hegemonia dos Estados Unidos. E olha aqui, a hegemonia estadunidense, ela foi conquistada ali no contexto da Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial, para muitos historiadores, ela é um divisor de águas. Ela fecha um ciclo de hegemonia, o ciclo eurocêntrico, a Europa como centro do mundo, que vem ali desde as grandes navegações, passando pela Revolução Industrial, e chegando na Primeira e Segunda Guerra. Virou a guerra, virou a hegemonia, Estados Unidos. Só que hoje, só que agora, é fato. A União Soviética ameaçou a hegemonia americana, estadunidense. Mas agora, nós temos um país chamado China. E hoje, sem dúvida alguma, economicamente, e em outros setores, a China faz uma grande rivalidade com os Estados Unidos. E eu provo. Por exemplo, durante a Guerra Fria, André, preste atenção, Andrezinho. Tá. Durante, olha pra mim. Durante a Guerra Fria, Ei, André, olha pra mim. Eu estou falando com o pessoal aqui. Pessoal, preste atenção. É não, menino. Durante a Guerra Fria, durante a Guerra Fria, qual era o objetivo do homem? Chegar no espaço. Aí lá na Guerra Fria tem um capítulo. Corrida espacial. Não, a Terra ficou pequena pra eles. Era tanta ambição, que a Terra ficou pequena. Eles queriam um espaço pra eles. O que vai acontecer, Andrezinho? Quem vai chegar primeiro? União Soviética. É. O Yuri Gagarin. Uma vez o espaço conquistado, vamos para o próximo passo. Agora vai ser a Lua. Chegaram na Lua, os americanos, no final dos anos 60, Neil Armstrong. Neil Armstrong chegou na Lua. O Yuri Gagarin chegou no espaço. Olha aí, ó. Antes de ontem, espaço. Ontem, Lua. Hoje, Marte. Ou vocês não viram? Viram? Com certeza. Recentemente. Quem foi que chegou em Marte recentemente? China e Estados Unidos. Olha aí, galera. A rover Zhurong, chinesa, e a rover Perseverance, americana. Batendo selfie de Marte. Gravando áudio de Marte. Observando a atmosfera de Marte. Recolhendo sedimentos de Marte. Por que não é a União Soviética? É uma disputa ou não é? Claro que é. Ameaça os Estados Unidos ou não? Sim. E quando a gente vai para a Quarta Revolução Industrial? Quem hoje mais investe em tecnologia do mundo? De um lado, os Estados Unidos. Do outro, China. 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 Aí quando você vem, observando os atuais conflitos, que o Andrezinho aqui trouxe, a questão de socialistas versus capitalistas, a questão de palestinos versus israelenses, a história continua. Hoje nós temos em curso, um conflito, que divide o mundo exatamente em dois grupos. E que caiu no Enem no ano passado. Estamos falando de quem? da guerra da Ucrânia. E a guerra na Ucrânia, China e Estados Unidos, estão no mesmo lado? Não. Não. Eu tenho de um lado a China, apoiando a Rússia, e do outro, os Estados Unidos barra OTAN, apoiando a Ucrânia. Andrezinho, isso lembra crise dos mísseis? Claro. Isso lembra guerra das Coreias? Isso lembra guerra do Vietnã? O que muita gente tem falado é essa retomada mesmo da Guerra Fria, exatamente nessas situações. porque os inimigos estão voltando. Os inimigos, na verdade, estão se repetindo. A União Soviética se acabou, virou a Rússia, mas os blocos que formavam, as repúblicas que formavam, tentando, no caso, conseguir fazer suas libertações, gerando esses conflitos, lembram a outra Guerra Fria. E aí, como muito bem o Moreira falou, a China, nessa condição de potencialidade, está mostrando sua cara, inicialmente numa potencialidade financeira, e agora também mostrando essa potencialidade tecnológica, e, é claro, bélica. Então, está com um novo cenário, é um novo cenário. E aí, conforme o André falou, a disputa continua. A polaridade continua. Por isso que eu estou afirmando que podemos, sim, hoje, falar em Guerra Fria 2.0. Ok? Ok. Então, pegando esse comentário como pontapé inicial, olha o que tem no nosso texto. Ah, só lembrando, viu, André? Reforçar o que você acabou de dizer. As questões de ciências humanas, elas têm um padrão. Elas têm um padrão. Ela vem com um texto, um gráfico, um texto escrito, um mapa, uma charge, uma tabela. E um ponto muito importante, pessoal, é você compreender o que está ali no texto. Isso. Quando você compreende o que está no texto, na hora que você lê o comando, você vai como um sniper no gabarito. Presta atenção. Vamos ver se dá certo ou não. Olha o texto. Só um detalhe. Uma dica técnica. Por isso que a gente sempre pede para você chegar cedo no local de prova. Para você estar sempre tranquilo. Porque a necessidade de você fazer essa leitura é muito grande. Tem gente que aprendeu o quê? Pega, despreza o texto e vai logo para o enunciado. Sempre essa história. Para você ganhar tempo. Mas, nas ciências humanas, a leitura é imprescindível. Vamos lá. Vamos lá. Questão 10. Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética não foram um período homogêneo único na história do mundo. Dividem-se em duas metades. Tendo como divisor de águas o início da década de 1970. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. E aí você pode trazer, inclusive, como referência de atualidade, o cinema. Quando você pega o texto do suporte do Enem, nós temos Zenifontes. Um deles, no atual momento, o cinema. Vamos lá, se vocês estão atentos mesmo aí no que está na mídia. Quais foram os... Eu quero ouvir. Quais foram os dois filmes que arrebentaram a boca do balão no último mês? Barbie e Open Heim. Quem assistiu Barbie? Levanta o braço. Só. Barbie Frota. E Open Heim. Barbie. Só. Não acredito. Não acredito. É, é. Eu não preciso estar de rosa, né? Eu fui com essa camisa. Assistei Open Heim. Presta atenção. O que vai acontecer, galera? Vocês acreditam que esses dois campinhões de bilheteria têm a ver com esse contexto? Aí você é assim, ó. Professor Barbie? Sim. Galera, é porque o tempo não permite. A gente poderia passar duas horas fazendo a relação Barbie geopolítica. Mas eu vou trazer só um ponto, para não deixar nada solto. O filme Barbie, ele foi proibido no Vietnã. Ele foi proibido de ser veiculado no Vietnã, por conta de uma restrição geopolítica, envolvendo o Vietnã e a China, porque no filme apareceu um mapa, e esse mapa, ele negou que o mar relacionado no sul da China, também pertencesse ao Vietnã. Por conta disso, o Vietnã barrou o filme Geopolítica. Do outro lado, o filme Oppenheimer, que conta a história de um dos homens mais importantes da ciência mundial. E que aquele filme se passa exatamente no momento em que a Guerra Fria ainda nem tinha começado. O avanço da ciência na Europa, na Alemanha. Que inclusive, André, que inclusive, se a força-tarefa feita pelo governo americano, capitaneada por Robert Oppenheimer, não tivesse ocorrido, provavelmente, seria a Alemanha o primeiro país a lançar uma bomba atômica. Agora, imaginem vocês, quem governava a Alemanha nos anos 30? Agora, imaginem o Hitler chegando... Sabe o que aconteceu, André? O Hitler não acreditou que o projeto pudesse ser concluído. A nossa sorte foi essa. E dizem que principalmente porque vinha de mentalidades judaicas, né? Sim. O próprio Einstein. Isso. que é alemão e que foi embora da Alemanha, por ser judeu. E foi para os Estados Unidos. E conviveu com Oppenheimer. E essa comunidade judaica que vai para os Estados Unidos fugindo do holocausto, acaba sendo a comunidade que pressiona a ONU para que em 1948 se crie o Estado de Israel, que ao criar o Estado de Israel, começa a abrir com os palestinos. Israel é apoiado pelos Estados Unidos e os palestinos é apoiado pela União Soviética. E aí começa a outra rivalidade. Agora é Oriente Médio. Olha aí. Então, tudo é conectado. Beleza? Beleza, professorzinho. Entendemos o texto? Olha aí que livrão, hein? Era dos Extremos. Andrezinho, bora. Agora vem para onde? Para o comando. Entendemos o texto. Agora vamos para o comando. Olha o comando, ó. O período citado no texto e conhecido por Guerra Fria, pode ser definido como aquele momento histórico em que houve o quê? Em que houve o quê? O André trouxe uma perspectiva. Vamos trazer outra? Olha o item A. Corrida armamentista. Houve corrida armamentista? Houve. Entre as potências imperialistas europeias ocasiando a Primeira Guerra Mundial. É aqui o erro. Não, essa corrida foi entre a União Soviética e Estados Unidos. Que essa corrida ainda continua. Ainda continua. Porque foi que a OTAN não desceu o cacete na Rússia? Por conta do arsenal nuclear que lá se encontra. Olha aí. E qual é uma das grandes preocupações existentes hoje na Ásia? Coreia do Norte. Com o seu programa nuclear A. Olha aí, professor. B. Então não marco A. Olha o B. Domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitais do norte. Não. Essa parada sul e norte é da nova ordem mundial. Que inclusive, esta semana que está se encerrando hoje, nesse aulhão maravilhoso, foi uma semana decisiva para o sul global. Com certeza vocês acompanharam a reunião do BRICS. Confere. Levanta o braço que acompanhou. Só. Maria, pessoal. Galera, a reunião do BRICS. Brasil. Bora, todo mundo. Brasil. Brasil. Rússia. Índia. China. Sal. África. África do Sul. África. E a reunião foi na África do Sul. Ronesburgo. E na quinta-feira, qual foi o viridito? Qual foi o viridito? O BRICS, a partir de janeiro de 2024, terá mais seis membros. Dentre eles, a nossa vizinha Argentina. Dentre eles, a grande reserva de petróleo, a Arábia Saudita. Galera, isso quer dizer o quê? Dentre as várias análises. O fortalecimento do Sul Global. Hoje, para você ter a noção, o PIB do BRICS é maior que o PIB do G7. Olha o fortalecimento dos emergentes na nova ordem. Então, o Norte-Sul é nova ordem. Velha ordem, Leste-Oeste. C, choque ideológico entre a Alemanha e a Nazista. Não. Isso aqui é pré-guerra. E os meus amiguinhos da história falam. Inclusive, houve uma tentativa de acordo. Ribentropo-Molotov. Mas não rolou. O pau-tourou e houve guerra. D, disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais como China e Japão. Não. China, na Guerra Fria, ainda era uma muriçoca. Hoje, é um dragão econômico que vai ultrapassar a economia americana para muitos especialistas ainda nesta década. Ainda nesta década. Tá? Então, restou aqui, Andrezinho, para passar a bola, constante confronto das duas superpotências que emergiam da Segunda Guerra Mundial. Então, questão 10, item E de esfirra de carne. Vai, André. Tu quer qual? Tu quer a 3, né? Acho que é a 3, é. Não, pessoal, eu vou dizer aqui uma coisa. Se a gente fosse falar de episódios da Guerra Fria, seria muito incrível e como demoraríamos aqui numa aula. O Rafael, por exemplo, falou desse negócio de chegar ao espaço, chegar na Lua. Acho que você conhece essa história. Quem era presidente dos Estados Unidos, no tempo em que se chegou ao espaço, portanto, a União Soviética mandou um homem ao espaço, era o senhor John Kennedy. John Kennedy. Conta John Fritz Jared Kennedy, né? Dizem que quando avisaram ao Kennedy... É o homem do... É o homem do... É o homem do... Happy birthday to you. Merry, Merry, Merry. Vocês conhecem a história? É importante. Essa história pode dar uma prova. Essa história é importante. Vai, vai, André. E aí, quando avisaram ao presidente norte-americano que um homem tinha chegado ao espaço e esse homem era soviético, conta-se que ele socou a mesa da sua sala presidencial e disse, iremos levar um homem à Lua em menos de 10 anos. Como eles estavam em 61, o homem ao ter chegado em 69, cumpriu-se a palavra do presidente. Cumpriu-se a palavra do presidente. E aí eu falo de um outro filme, Estrelas Além do Tempo. Alguém já ouviu falar nesse filme, Estrelas Além do Tempo. É um filme que fala sobre racismo, é um filme que fala sobre feminismo e é um filme que fala sobre guerra fria. Exato. Pessoal, vocês têm que sair daqui festejando o conhecimento e indo estudar ainda, assistindo um bom filme para ter não somente o conhecimento na aula, mas também os repertórios de redação. Esse filme que eu acabei de citar, ele conta a história de três mulheres que eram as calculadoras, que eram as mulheres que calculavam, faziam os cálculos para o homem chegar até o espaço na NASA. E elas ajudaram os Estados Unidos a levar o homem à Lua. E isso fortalece, cria acima de tudo a ideia da rivalidade maior. E só um último detalhe, esse negócio de filme da guerra fria é ótimo. É você assistir os clássicos, Rambo, Braddock, MacGyver, para você saber o que era. O MacGyver. Rock. Rock. Rock, puxa vida, é, mas não existia para mim melhor do que o Rambo, porque o Rambo era esfaqueado, esquartejado. Mentiroso. O Rambo era baleado, esfaqueado, enforcado, afogado, eletrocutado, tudo, tudo e não morria. Mas se ele desse uma pequena porradinha no seu inimigo, o cara morria rapidamente. Por quê? Porque ele era dos Estados Unidos, ele era ocidental, é o agente James Bond, que era 00, porque ele tinha o livre poder de matar. O agente 007, ele tinha liberdade para matar. Por quê? Porque ele só matava os inimigos do ocidente. Eram os árabes terroristas, eram os russos malvados e eram os latinos maconheiros. Ixi Maria. Sempre, os filmes eram sempre assim. Aqui nós estamos até mesmo apresentando uma ideia de filme, né? Moreira, bota aí, é um filme, é, é, fala sobre o Star Trek. Não, não, essa aí eu acho que é a 5, é isso. Volta um pouquinho, puxa, pronto. Aí, aí. Isso. Foi mal. Nosso amigo Fábio Frota, que todos conhecem e admiram, além de ser um grande professor, ele é lindo, né? É, bonito. Ele assistia Star Trek, que era exatamente um filme, uns episódios aí ótimos, e ele ficava acompanhando aí o Dr. Spock, né? Dr. Spock era ótimo. Star Trek, ou Jornada nas Estrelas, um clássico da ficção científica, mostrava as aventuras da tripulação da nave USS Enterprise no século XXIII, com mundos e raças alienígenas convivendo. Ao fazer analogias com situações da época, abordagem em questões sociais contemporâneas. Ah, pessoal, desculpa. É a 3. Não, não, calma. Pessoal, é porque é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês, eu peço mil desculpas. É porque nós tivemos aqui uma ordem de slides, onde essa questão está no slide com o número 3, mas no seu material é a 2. Isso. Minha querida, muito obrigado. Eu queria que o pessoal apenas se situasse, como também a questão que o Moreira fez, ele está inclusive também com outra numeração. Por favor, dá uma procurada. Nesse meu material é o 2, é o 2. É o 2. Mas, aqui nesse slide, ele está com indicação do 3. Até mesmo, também cumprimento pessoal do canal do YouTube e a aula que está gravada, é bom ter essa indicação. Está certo? Estamos entendidos? Aqui no slide, a gente tem uma numeração. Mas, obedeça aí a do seu material. Ou então, lê com a gente. Por favor. Eu vou continuar do pós ponto aqui. O elenco era bem diferenciado, apresentando uma mulher negra, um asiático e um russo, que trabalhavam juntos e com papéis de destaque. O monólogo de introdução em cada episódio afirmava, estas são as viagens da nave estelar Enterprise, em sua missão de 5 anos, para explorar novos mundos, para pesquisar novas vidas, novas civilizações, audaciosamente indo aonde nenhum homem jamais esteve. Lindo, tu passa para mim? Claro. Oh, coisa linda. Obrigado, viu? Olha só. Agora nós vamos para a opção. Vamos direto. De acordo com a reportagem, os episódios da série fizeram analogias com situações das décadas de 1960 e 1970, ao tematizar os seguintes tópicos. Por sinal, vou só falar aqui uma coisa rápida. Em 1960, a perspectiva de ter uma terceira guerra mundial foi muito próxima. Em 1961, aconteceram três episódios para essa terceira guerra acontecer. Vamos lá. O homem chegou ao espaço, criação do Muro de Berlim e a oficialização de Cuba como socialista. Pessoal, Cuba é uma ilha tão próxima aos Estados Unidos que se tivesse uma rodovia seria de 100 quilômetros. Então, o pessoal, na verdade, não tinha Cuba como um país da América Central, tinha como uma parte dos Estados Unidos. Então, quando eles se credenciaram socialistas, então houve quase um prenúncio de uma guerra. Principalmente quando a União Soviética disse, eu irei mandar mísseis para protegê-los. E aí, mais uma vez, entra a figura do Kennedy, que diz que se esses mísseis fossem instalados, a ilha seria bombardeada e aí começaria uma terceira guerra mundial. Então, era tenso, tenso. Era muito difícil, porque isso acabava acontecendo constantemente. É claro que com movimentos culturais, manipulações de informações, nós vivíamos já praticamente o tempo do regime militar. No tempo do regime militar, o que é que fizeram? Condenaram as músicas ou as manifestações culturais que eram exatamente contra o governo militar. O caminhando e cantando e seguindo a canção de Geraldo Vandré, não podia tocar. Por quê? Porque ele condenava os militares. Há soldados, armados, amados ou não, quase todos perdidos de armas na mão. Nos quais eles lhes ensinam antigas lições de morrer pela pátria e viver sem razões. Isso era uma porrada no governo militar. Então, sai esse tipo de música para entrar o quê? Não suporto mais, vou ser longe de mim. Quero até morrer do que viver assim. Só quero que você me aqueça nesse inverno. E que tudo mais vá para o inferno. O Roberto Carlos é ótimo, mas de política ele não entende. Ele não fazia música política. Então, o que é que ele virou? Ele virou o rei. O rei do governo militar. Então, a ideia aqui está relacionada a isso. A usar a cultura para criar, vamos dizer, um outro mundo. Por isso aqui a opção correta é a B de bola. Entenderam, meninos? Tranquilo? Ótimo. Muito bem, lindo. Vai ler? Não, não, vou não. Ah, vou, vou. É claro, né? Você sabe. É, a corrida espacial é a diversidade étnica. Desculpe. Boa, boa. Boa. Show. Vamos para a próxima geografia. Tu vai querer o quê agora? Agora eu vou pegar, para vocês, é a questão 4, hein? A página, pessoal, é a 42, seu material, no seu material, página 42, o Rafael Moreira, lindo, maravilhoso, vai fazer a questão 4. Pronto. Em dezembro de 1998. Essa é a questão. Isso. 1998. Ainda é Guerra Fria, pessoal? Não. Já estávamos na nova ordem mundial. Olha aí, galera. Nova ordem mundial, professorzinho. Então, o que vai acontecer? Vamos ter aqui, Andrezinho, muitas mudanças importantes com a chegada da nova ordem. Aquela bipolaridade, que o André aqui metralhou, ela vai dar lugar a uma multipolaridade. Sim. Agora vamos ter vários centros de poder. Alguns juntos, outros separados, num primeiro momento. Só fazer um comentário. Tem uma palavra, que eu sempre digo em sala de aula, uma palavra que representa muito a guerra fria. É a palavra paranoia. A bipolaridade era o capitalismo socialismo brigando para tentar ser mais poderoso. E aí criava uma paranoia nesse mundo. Então, quando um lado caiu e criou essa perspectiva de abertura, democracia, e isso é chamado de multipolaridade, criou-se, eu acho que eu estou certo em dizer isso, criou-se também a ideia de globalização. A ideia de globalização começa a se apresentar, quem sabe, melhor. E aí expectativas de um mundo melhor, mas só que infelizmente não acontece. Por favor. Perfeito. Então, num primeiro momento, vem um grupo de países que tradicionalmente comandaram o mundo, e que hoje nós chamamos de G7, né? G7, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Só que na década seguinte, vem a chegada dos emergentes, e está aí hoje, o mundo ainda fala em G7. G7, mas, mais importante que o G7, nós temos quem? O G20. O G20. Então, isso é uma pequena demonstração do que nós falamos, dessa ordem multipolar. E dentre as outras características, inclusive, quando a gente acabou de trazer, dentre elas a globalização, a gente tem a questão dos blocos econômicos. Olha aí, blocos econômicos, e que hoje, as grandes potências se organizam nessa regionalização, que tem como o bloco mais importante, mais evoluído, chamado União Europeia. E essa União Europeia, ela vai surgir com a nomenclatura União Europeia, já ali, imediatamente, a Guerra Fria. 91, acabava a Guerra Fria, 92, era assinado o tratado de Maastricht, que trazia a União Europeia. E ela, já naquele momento, já estava prevendo o que hoje está acontecendo. Uma maior integração. Uma integração mais que econômica. Mais que mercadorias. Uma integração com circulação de pessoas. Uma integração com uma moeda comum. Com uma moeda comum, que é exatamente o que nós temos aí no texto. Porém, mesmo sendo o bloco mais evoluído, é um bloco que enfrenta muitos problemas. Hoje, quando você fala em União Europeia, imediatamente tem que falar de migração. Quando falamos de imigração, temos que falar de xenofobia, islamofobia, e a mudança geopolítica dentro da Europa, que se reflete no futebol, por exemplo. Aí você diz, Ei, pessoal, e o futebol vai cair na prova? Pode. Hoje, quando você, por exemplo, observando a última Copa do Mundo, quando você pega, por exemplo, a seleção da Bélgica, quem acompanha, você vê uma grande miscigenação. Sim. Quando você pega a seleção da França, o grande astro. Holanda, né? Holanda. O grande astro francês. O Mbappé, que tem origens africanas. Aí você pega hoje, a questão da chegada dos investimentos estrangeiros, no continente, algo que remete, André, sabe o quê? O medo que os europeus tinham dos judeus. Sim. No passado. Porque os judeus, eles poderiam dominar a Europa. E era esse um dos medos que os europeus tinham, ser dominado pelos estrangeiros, pelos europeus. E aí eu falo uma coisa horrível, aí eu falo uma coisa horrível, que Hitler, ô querido, obrigado. Hitler, quando fazia a sua política antissemitista, tinha apoiadores. Tinha apoiadores. Rafael, muitos apoiadores. Porque aquilo ali era uma ameaça já desde esse tempo. A gente se sente penalizado, a gente fica, é claro, muito triste com aquele fato, são seis milhões de judeus mortos. Mas, uma política em geral europeia, já se fazia uma segregação muito constante com os judeus e com outras nacionalidades também. Então, o que hoje nós estamos vendo, mais uma vez, é uma repetição horrível. É falta de conhecimento mesmo para que isso chegue a acontecer, né? Por favor. Então, hoje, enquanto você tem, no passado, a questão com os judeus, no presente, a gente tem com os árabes. Sim. Olha aí. A chegada maciça dos árabes na região. Até mesmo porque a Europa, ela colonizou a África durante séculos. E o norte da África, aquela região ali com o Egito, Líbia, Tunísia, Marrocos, eram colônias europeias. E quando a Segunda Guerra Mundial acabou, na Europa, eu tinha tudo destruído. Aproximadamente 50 milhões de mortes. E a grande pergunta era, quem vai reconstruir a Europa? Os estrangeiros. Os estrangeiros foram, reconstruíram e não voltaram para o lugar de origem. Permaneceram na Europa, o que hoje, por exemplo, em várias regiões do continente europeu, a gente tem uma população maior muçulmana que é cristã. E isso gera um embate político, uma grande discussão no continente. Que, pegando especificamente a questão, na década de 90, ela tomou uma atitude muito importante. Que atitude foi essa? Vamos para o texto. Ó, em dezembro de 98, um dos assuntos mais veiculados dos jornais era o que tratava da moeda única europeia, chamada euro. Leia a notícia destacada a seguir. Antes de eu ler a notícia, já trazendo para a atualidade, o euro é a primeira gigantesca tentativa de desdolarizar a economia global. O que é desdolarizar a economia global? É tirar o dólar como grande referência. Hoje, as estatísticas da ONU, todas, socioeconômicas, todas são em dólar. Por quê? Porque, a partir da Guerra Fria, os Estados Unidos se fortalecem, então, tudo vai ser norteado de acordo com os Estados Unidos. Antes, as negociações eram em libras e esterlinas. Por quê? Porque era a Inglaterra e comandava o processo. Então, a nova ordem mundial, ela começa a minar os Estados Unidos. O euro é a grande primeira tentativa e hoje, voltando para o BRICS, por exemplo, dessa semana, um dos principais temas da reunião, qual foi? Vamos iniciar as nossas negociações comerciais sem o dólar como referência. Aí, China e Rússia, vamos fazer nosso comércio com nossas moedas. Aí, vem um projeto do Mercosul, vamos criar uma moeda padrão sem acabar com as locais para as negociações. Então, o mundo começa a pensar na desdolarização, que é uma outra demonstração de que a hegemonia estadunidense, ela caminha para o seu fim. Mas, tem pessoas, graças a Deus, galera, mas, calma aí, preste atenção. O fim da hegemonia dos Estados Unidos, não significa que vai começar a hegemonia do Brasil. o Brasil apenas vai deixar de ser influenciado prioritariamente por eles e vai passar a ser influenciado por outro. Então, o que a gente tem que torcer não é a mudança de hegemonia. O que a gente tem que torcer é a mudança da postura do Brasil em relação ao mundo. Porque a relação do mundo com o Brasil já está definida. Somos o país do futebol e grande exportador de matéria-prima. É essa condição que devemos mudar. É o agro. Podemos continuar exportando futebol. É bom. Mas, deveríamos, também podemos continuar exportando matéria-prima. Sim, claro. Mas, deveríamos incluir outras funções do Brasil no mundo com a produção de tecnologia. Que, infelizmente, esse é um dos maiores desafios da atual conjuntura. E nós estamos indo numa contramão da Ásia. Por que a Ásia está voltando a ser o centro do mundo? Porque ela vai numa lógica. A Ásia, que até a Guerra Fria, pessoal, a Índia se descolonizou em 1947, ontem. E hoje é o quinto PIB do mundo. O PIB da Índia é maior que o PIB do Reino Unido, sua colônia, sua metrópole. Por quê? Porque eles decidiram investir em tecnologia. E investir em tecnologia significa investir em educação. Em vocês. Em nós, professores. Nesse setor aqui, investir aqui. É investir em inclusão. Isso aqui é importante? É. mas precisamos de mais do que isso. Nós precisamos de universidade com grandes investimentos de produção de conhecimento, de produção de tecnologia, que é o que fazem as universidades dos países ricos. Elas não vivem só de mensalidades, elas vivem de vender ciência para o mundo. E ciência é caro. e esse é um grande desafio que nós temos que internamente os vários problemas dentre eles um processo de desindustrialização. Então, resumindo o texto para passar a bola para o Andrézinho, o texto fala sobre a chegada e a importância do euro. Professor, e o comando da questão? A matéria refere-se à desmontagem das estruturas do passado. A desdolarização é a estrutura do passado. Olha aí, que pode ser entendida como... Olha o que tem o item A, pessoal. Olha o que tem o item A. O fim da Guerra Fria, período de inquietação mundial que dividiu o mundo em dois lados ideológicos opostos. Questão 4 de vocês, item A de arroz com ovo. Existe, só um rápido debate aqui. Existe sempre, a gente sempre passa essa ideia de que existem lados opostos. Mas quando a gente vai observar bem as táticas de trabalho, tanto dos Estados Unidos como da União Soviética para conseguir formar seus lados, é praticamente a mesma coisa. Tem gente que fala inclusive que a política da Guerra Fria é uma política imperialista. Eles querem mercado. É. Eles querem mercado. Com certeza. É claro, é claro que você, para fazer uma questão, tem que procurar exatamente esses detalhes, essas diferenças, então, quem sabe eu estou complicando. Mas é só para uma discussão. Quem sabe uma provocação, né? Boa. Porque, no final das contas, esses países, eles fazem uma política tão parecida, mas tão parecida, que até as guerras se combinavam. Algumas guerras se combinavam. Quem é que não sabe que os Estados Unidos, ao invadir o Vietnã, foi derrotado por aquela resistência? Mas a União Soviética também tem que ser o Vietnã com o Afeganistão. detalhe, André, hoje o Vietnã é um dos países que tem o maior crescimento da economia mundial. Hoje o Vietnã, saindo de uma guerra, que dividiu o país, que matou milhares de pessoas, o Vietnã se encaixa num grupo chamado Novos Tigres Asiáticos. Porque o pessoal, o Moreira, ele investiu numa coisa certa, investiu em educação, é o que a Coreia fez. Passou 30 anos fazendo um investimento focado no setor de educação. Então é por isso que eu sempre gosto de dizer que o que vocês estão fazendo aqui é resistência. Aqui é resistência, porque se não investir, não sai do lugar. E aí, mais uma vez, cito aqui a redação. Ou conclusão boa, ou solução viável para você colocar numa redação é a saída com a educação. Qual o único problema da educação? É o longo prazo que existe para concluir esse processo. Vamos lá. Lei severa é rápido. É educação, é lento. Então, é só essa a dica para dar. E aí, pessoal, vamos dar uma olhada? Essa questão no material de vocês está na página 38, é a questão número 3. É uma questão que vai falar num ponto da Guerra Fria chamada de macartismo. Olha só. O panfleto abaixo, que aqui no slide fica ao lado, tanto faz aqui, porque você está identificando bem. O panfleto macartista produzido abaixo é um exemplo de uma campanha contra o que supostamente seria a influência dos vermelhos, reds, comunistas, na produção de entretenimento da indústria cultural estadunidense. Você passa para mim, Moreira? E aí, pessoal, eu queria só fazer uma colocação. Eu vou dizer uma besteira aqui. Vamos dizer uma besteira. Ao mesmo tempo que não é besteira, né? Essa ideia de implantação desses sinais do que é capitalismo, do que é socialismo, era feito também nos desenhos animados. Acho que você, que é um professor maravilhoso, sabe muito bem dessas condições, né? Que essas mensagens que foram passadas pelos elementos culturais são exatamente políticas. quem aqui não deva conhecer o alienígena mais amado do mundo que é o kriptoniano super-homem, né? O super-homem é alienígena, concorda, meninos, da cultura pop? Ele veio de um planeta chamado Krypton. E este rapaz, ele chegando aqui, ganha super-poderes e tudo mais. Aprendeu-se que o super-homem tem uma fraqueza. A fraqueza dele é um tipo de mineral vindo do seu planeta que é chamado de kriptonita. Mas no tempo da guerra fria, o super-homem tinha uma segunda fraqueza. A segunda fraqueza dele que o deixava um ser humano comum era quando o sol ficava vermelho. Sol vermelho é o sol da fraqueza. É um sol ruim. É vermelho, é ruim. O comunismo é vermelho. O comunismo é ruim. O Capitão América, ele tinha um inimigo. Era o Caveira Vermelha. O Caveira Vermelha é inimigo. O vermelho é inimigo. O vermelho é ruim. O comunismo é vermelho. O comunismo é ruim. André... É para se entender assim. E detalhe, qual era a arma do Capitão América? Era o escudo, né? O escudo. O escudo com as cores, né? O que isso quer dizer? Que os americanos não atacam ninguém. Os americanos se defendem. Olha a ideologia da coisa. Não, no começo... Nós não atacamos, nós nos defendemos. Olha, no começo, é porque hoje em dia, com esse apelo cinematográfico, o pessoal esquece essas origens. Quem dava força... O pessoal aprende que o Capitão América é um super soldado, né? Mas o Capitão América ganhava poderes, ô Moreira, com o sonho americano. Basta você dos Estados Unidos. Você... Americano é quem vem dos Estados Unidos. Ideologia. Eu? Você que nasceu aqui no Brasil, América do Sul, você não é americano, você é sul-americano. Porque a gente é pobre. Latino. Pobre. A gente é pobre. E o termo latino, ele tem um sentido pejorativo. Isso. Então o cara que diz, é a da América. Você for viajar, em qualquer outro lugar. Vocês vão ser grandes, maravilhosos, de sucesso. Vocês se identificando para uma outra pessoa, nesse outro país que vocês vão morar, o pessoal pergunta para você, você veio de onde? Eu vou dizer, eu sou americano. Aí alguém chega para o cara e diz assim, de onde? Massachusetts? Ohio? Texas? Aí você diz, calcaia. Calcaia? É, calcaia. A calcaia não é, não é nos Estados Unidos. Calcaia onde é? É no Brasil. América do Sul. América do Sul. Você quer para terminar? Não, calma, calma, calma. Olha, calma. Vem já. Vem já, vem já. Então, no final das contas, os Estados Unidos criavam aquela ideia de serem os poderosos. E o que era vermelho, o que era lembrado, relacionado à União Soviética, era ruim. É a paranoia. É a paranoia que eu falei. E que ensinavam isso nas crianças. Ensinavam isso exatamente para criar pessoas inimigas do comunismo. E aí, é claro, portanto, intensificar exatamente essa luta, né? Pessoal, nós tivemos aí uma falhazinha, já já vai ser retomado o processo. Eu queria, quem sabe, até para ganhar um pouco de tempo, nós temos algumas questões. Vocês que estão aí com o seu trabalho, o pessoal que nos acompanha aí na internet. Nós estamos aqui na questão número 3 do seu material. E aí, ele fala sobre o macartismo. O macartismo é um termo que vem do nome de um senador norte-americano, Joseph McCartney. E esse rapaz era extremamente contrário ao processo comunista. Então, ele dizia, eles eram, Moreira, por conta dos Estados Unidos de 1945 a 1949. Os Estados Unidos foram o único país que tinha bomba atômica nesse espaço de tempo. Então, como eles eram os únicos a ter a bomba atômica, então eles cresciam a voz. Nós somos os donos do mundo. O comunismo não manda em nada. O comunismo é uma doença. Temos que acabar com eles. nós temos que fazer uma política de caça às bruxas. Caça às bruxas. Porque era naquele tempo, eu estou na década de 40, quem sabe um pouco mais, a bruxa é uma coisa horrorosa. Hoje a bruxa é bonita. Hoje tem bruxa bonita, hoje o vampiro é ótimo, hoje o homem é doido por um lubisome. Hoje o cara diz assim, eu quero um lubisome para mim. Que ele assistiu o filme, que o lubisome é lindo, igual a tu, e aí ele quer um lubisome. Mas na década de 50, 40, 50, o cabo tinha medo. Não queria saber de negócio de monstro, não. Então o comunismo era bruxa, o comunismo era o monstro. Se não tomar o mingau, os comunistas vêm pegar você. Sim, porque comunista é comedor de padre e criancinha. Olha, coisa horrível. Um cabo que come padre e criancinha é o satanás. Não pode, não pode, não pode. Então, para esse tipo de gente. Então o macartismo fazia uma política de caça às bruxas. Porque, exatamente, tinha que ser, é claro, combatido isso. Depois, desta avaliação apresentada aí pelo texto, em que ele traduz o panfleto, vamos só pegar a tradução do panfleto, aí eu vou logo para as opções. Ele diz assim, americanos, não patrocinem os vermelhos. Vocês podem retirar os vermelhos de televisão, rádio e Hollywood. Este folheto informará como? Porque devemos retirá-los. Charles Chaplin, por fazer um vagabundo, por fazer um operário de fábrica, era chamado de comunista. Foi banido dos Estados Unidos. O cara fazia filme para a gente rir, mas a paranoia é tão grande que ele foi banido. Então, a ideia era o quê? Era seguir o panfleto de Macartney. Macartney estava certo, os comunistas vão prestam. Então, quando ele diz, segundo as perspectivas divulgadas pelos marcatistas, que no caso seria a perspectiva... Moreira, bota aí só as opções, por favor. Pessoal, a gente pede desculpas por algumas falhas, mas vai ficar tudo legal, viu? Então, aqui, olha só, para ler exatamente como está aqui no telão, como está aqui. Segundo as perspectivas divulgadas pelos marcatistas, a opção aqui correta em relação à influência dos vermelhos, principalmente em Hollywood, é a opção A de avião. Utilizar as produções de Hollywood e da Broadway para propaganda comunista. É como se existisse esse tipo de viés. Eu vou usar isso aqui para, portanto, propagar o comunismo. Então, se isso é utilizado para propagar o comunismo, obviamente, eu vou sufocar esse tipo de elemento cultural. É o que eu acabei de falar em relação, por exemplo, aqui ao Brasil. Sai a música de protesto, sai o Chico Buarque, sai até mesmo alguns que faziam, portanto, considerações contra o governo. Uma das músicas mais conhecidas do Gilberto Gil é cantada ainda hoje e colocada em legenda de foto de Instagram quando o cara visita a cidade. O cara visitou o Rio de Janeiro, ele posta a foto e coloca lá a legenda. O Rio de Janeiro continua lindo. A música do Gilberto Gil, na verdade, é um sinal de despedida. O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo, o Rio de Janeiro fevereiro e março, alô, alô, realengo. aquele abraço porque o carioca se despede assim. Ei, cara, valeu, tudo de bom, hein? Aquele abraço. Né, moreira? Aquele abraço. Aqui a gente vai, o quê? Tchau. Valeu. Ui. Cuida. Cuida. Muito bom, muito bom. Pois é. Né, assim? Pois o carioca diz aquele abraço, é o tchau, o Gilberto Gil está sendo banido. Aí entra o pessoal da Jovem Guarda. Maravilhoso, ótimo, que musicazinha massa, massa, mas não fala de política. Então o governo militar deixa. Ou o professor gostava tanto do governo militar, não, filho, é porque a história revela, a história revela, é política, não era só música. Então aqui a opção fica A, porque realmente a cultura também era lugar para se fazer política. e por isso se perseguiam esses caras, tá? Então, no seu material, questão 3. A terceira questão, a de avião. Moreira, vai para qual agora? Só complementando aí. Complete, complete. O Rosa falou, galera, o Enem, ele não quer saber da nossa ideologia, ele vai trazer a questão e vai jogar lá, interprete, acabou, se o que você acreditar não interessa ao Enem. Então, para você ir para o Enem, é muito importante você ir com informação. É por isso que é bom ler o texto, o Moreira disse, lê o texto, siga o que o Moreira está dizendo. E aí acontece, é o texto, do ponto de vista econômico, do ponto de vista econômico, o governo dos militares teve uma participação importante na construção da indústria brasileira. Apesar que, tecnicamente falando, os governos militares, eles tiveram dois momentos bem distintos. De um lado, o que é chamado de milagre econômico, de fato, o Brasil cresceu muito até o começo da década de 70, mas a conta chegou nos anos 80, que, por sua vez, é chamada de década perdida, a década de 80. Mas, quando você pega quem era o Brasil em 1964 na economia global, um país extremamente periférico, quem era o Brasil em 1985 quando o Figueiredo entregou o Brasil para o Sarney, era a oitava maior economia do mundo. Então, existem sempre dois lados. Você vai ter o ponto de vista econômico, o ponto de vista político, histórico, todos. N pontos de vista onde você vai concordar com um, vai discordar de outro, mas tem que levar todos para acertar a questão. Beleza? Maravilhoso. Ok? É isso mesmo. E aí, já que você falou de governos civis, militares na América Latina, que não foi só no Brasil, não foi só no Brasil. Ela tem a tendência mundial. O bloco se fazia igual. André, nós temos, por exemplo, o famoso 11 de setembro. Sim, de Chile. Você fala do Chile. Pronto. A galera só fecha no 11 de setembro de 2001 nas Torres Gêmeas. Mas lá na Guerra Fria, nós tivemos o 11 de setembro de 1973. Que para hoje, 73 para 2023. Noves fora nada, vai dois, desce o zero, dá conta aí? Não, meu filho. 50. Essa sua conta eu não sei fazer, não. Eu só sei que nem um ano eu tinha. Eu sou de novembro e aí eu nasci. Você foi meu professor no ensino fundamental. Você foi meu professor no ensino fundamental. Então, acontece que naquela época era chamado primeiro grau. Você era do ginásio. Ginásio. Há 50 anos iniciava a ditadura civil militar no Chile. Que é a atualidade, André? Porque a atual constituição chilena é daquele período. Vem do Pinochet. Isso. Tentaram mudar agora, não tiveram sucesso. E tudo isso, o Enem constrói questões sobre isso. Então, a questão pode vir nesse ano falando sobre o governo atual do Chile, do Gabriel Boric, tentando uma nova constituinte para mudar a constituição do país que veio lá da ditadura chilena. olha as conexões do passado e presente. E essa questão número dois aqui, que para vocês é a primeira, que para vocês é a primeira na página 41, é a primeira na página 41, a gente vai ter o quê? Uma questão falando, olha que questão massa, pessoal. É uma questão estilo Enem, Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, que foi promulgada em 1948. Andrezinho, tu que é bom em matemática, terminou. 48 para 2023, não se for nada, dá quanto aí? Me ajuda aí, pessoal. Dá quanto? Quanto? 79. 79 anos. Está aí, olha. Há 79 anos, era promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Por que que essa declaração, ela foi produzida em 48? Porque em 45, o mundo conheceu as atrocidades do nazismo. Que até então, nem os alemães conheciam. Sim. só alguns alemães conheciam. Não só depois da Segunda Guerra Mundial, é que teve pela primeira vez um tribunal para condenar crimes de guerra. Já que você falou de repertório a um livro, 75. Pronto, por isso que eu olhei para o André. André, a conta está certa? Foi boa. Obrigado, 75. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. 75. Está vendo aí? Matemática é assim, nós das humanas somos péssimos matemática. Presta atenção, presta atenção, André. André, você tem na Alemanha, que remonta o contexto da Alemanha, um livro chamado O Menino de Pijama Listrado. Isso. Ele conta a história de duas crianças, uma judia e outra não judia. Olha aí. É uma amizade inocente. Eu não vou contar o resto para vocês. Leia o livro. O que eu quero dizer é que nesse livro ele mostra que... Tem um filme, né? Isso. Tem um filme. Tem um filme. Tem um filme. Tem um filme. Ele mostra que a mãe do garoto não judeu não conhecia o Holocausto. Não sabia que eles estavam morando de um lado de um campo de concentração que queimava pessoas. Olha só. Porém, Andrézinho, o nosso contexto midiático ocidental ele dá as cartas do que a gente tem que ler e o que não ler. Mas eu só quero lembrar para todos vocês que nós também tivemos um Holocausto na Ásia. O imperador Hirohito que era o imperador japonês que o Japão estava ao lado do nazifascismo é o que nós chamamos de eixo Ro Ber To Roberto Ro Roma Ber Berlim To Tó Tóquio Itália Alemanha Japão E o imperador Hirohito fez o mesmo na Ásia. Sim. Ele invadiu territórios Ele promoveu genocídios etnocídios matança em larga escala humilhação Moreira é porque o eixo histórico do mundo é ocidental a gente conta muita história do ocidente mas o Japão já tinha invadido a China em 36 o Japão era agressivo ele dominava partes da Ásia e encantava o Hitler porque dizia este é meu aliado então o Japão já fazia aquela política é por isso que não querendo dizer que isso era bom ou justificando é por isso que a ideia de jogar as bombas na visão dos Estados Unidos era melhor que fosse no Japão porque era uma ameaça para eles é a dominação sobre o Pacífico é o Japão que vinha toda a vida tem menino que me pergunta aí você vai perguntar a você por que o Japão atacou o Pio Harbour simples porque ele estava avançando filho o Pio Harbour estava no meio para quem não sabe o Pio Harbour é a ilha no Havaí que os Estados Unidos tinham uma base naval e que no caso o Japão estava avançando para chegar até lá pretensão audácio que era não era ambição a ambição era era a megalomania desses caras eles queriam o mundo para eles era a vingança de uma primeira guerra quando a primeira guerra acabou a segunda já estava premeditada por conta de uma coisa chamada de tratado de Versalhes que bateu na Alemanha deixou a Alemanha miserável a Alemanha estava pobre a Alemanha tinha uma inflação de mil por cento ao dia era a miséria demais então o Hitler cresce naquela ideia eu vou me vingar e o povo alemão cresce com esse nacionalismo dele só que ele precisa de dinheiro então ele tira dinheiro de quem das comunidades ricas judaicas eu mato o judeu fico com o dinheiro deles e o povo que já odiava o judeu porque odeia o judeu porque o judeu é rico porque o judeu é uma comunidade porque o judeu mata o Jesus nós somos religiosos se mexer muito com isso a gente cria muito essa hostilidade ele foi fundo o povo alemão é deles e ele vai para a luta é uma gestapo que é uma polícia militar com 2 milhões de soldados então ele vai para cima ele vai para cima felizmente não venceu felizmente então 1948 pós-guerra o mundo inteiro conhecendo ainda hoje ainda hoje a gente descobre novos documentos tem acesso a documentos imagens livros como um dos clássicos né a menina que roubava livros o diário o diário de Anne Frank que foi citado pela menina obrigado são profissões que de fato vão ampliar o conhecimento do que até então um pequeno grupo sabia e ali havia um desafio por quê? porque em 45 acaba a guerra e você tem também naquele cenário Jojo Rebs também isso conheço perfeitamente muito bom resultado a ONU é criada isso perfeito a ONU é criada em 45 com o objetivo de quê professor? com o objetivo de promover a paz mundial está ali então galera uma dica importante olhar para a fonte também é fundamental na prova de humanas olhar para a fonte é importante algumas questões a fonte não serve para nada mas algumas ela traz o gabarito é impressionante tá? então preste atenção a declaração universal dos direitos humanos adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU de 10 de dezembro de 1948 há 75 anos há 75 anos foi um acontecimento histórico de grande relevância ao afirmar pela primeira vez em escala planetária o papel dos direitos humanos direitos humanos ainda hoje se discute isso aqui é muito importante na convivência coletiva pode ser considerada um evento inaugural de uma nova concepção de vida internacional só dar uma informação Moreira uma informação rapidinho a declaração dos direitos humanos de 1948 é inspirada na declaração dos direitos do homem do cidadão da revolução francesa que é outro tema para a ENEM massa 1789 vai a declaração citada no texto entrou olha só a declaração dos direitos humanos introduziu uma nova concepção nas relações internacionais uma nova mudança a nova ordem que na época é chamada guerra fria ao possibilitar o que? a declaração dos direitos humanos introduziu uma nova concepção ao possibilitar o que? olha o que diz o entender a defesa dos grupos vulneráveis que é exatamente o que ainda nós temos quando a gente tem 200 milhões de exemplos mas um deles nós podemos colocar aqui os sírios os venezuelanos os ucranianos pegando de diferentes partes do mundo países que estão em guerra ah professor mas a venezuela não está em guerra mas a venezuela vive um constante desrespeito aos direitos humanos e segundo a ONU o refugiado que é hoje um dos temas mais importantes da geopolítica é um migrante que vem que foi forçado a sair do seu país ou por uma guerra ou por desrespeito aos direitos humanos da ONU beleza? então galera a gente fecha aqui a nossa participação agradecendo a todos vocês muito obrigado aí a organização do evento a todos vocês que ficaram aqui o meu muito obrigado e espero ter contribuído aí de alguma forma para a sua aprovação para o seu sucesso tá? muito obrigado a todos vocês passo a bola para o meu parceiro Andrezinho é fácil obrigado mais uma vez continue na luta o Enem está chegando o Enem de vocês muito obrigado valeu galera tchau